Olá a todos, hoje venho aqui falar um pouco convosco daquilo que é para mim a parte mais importante da comercialização do imóvel. Quando estamos a colocar um imóvel para venda, há sempre uma parte que é a mais importante delas todas, na parte da comercialização, da parte da imagem que o imóvel vai ter, tanto nas redes sociais como nas nossas páginas de comercialização das nossas empresas. Nós dividimos sempre a parte de comercialização, a parte de investimento, por assim dizer, de imobiliário a dividir em vários sites, em propagandas, em flyers e depois dividimos também aquela pequena porcentagem que achamos que 10% ou 15% ou 20% é ter o imóvel em exclusivo, 10% ou 15% é ter a placa, 10% ou 15% é ter a chave do imóvel. E depois dividimos tudo isso, mas esquecemos da parte mais importante, daqueles que para mim são os mais importantes, 85% da comercialização do imóvel. A comercialização do teu imóvel ou aquilo que será mais apelativo a conseguir chegar ao futuro cliente, o comprador, aquilo que vai dar mais projeção ao teu imóvel, tanto nas redes sociais como nas próprias páginas, como boca a boca que vamos passando com outros comerciais e colegas de trabalho, esses 85% são o valor. É isso mesmo, meus amigos. 85% do nosso imóvel, daquilo que poderá ser a nossa ideia target para que conseguimos rapidamente colocar o imóvel no mercado e rapidamente conseguir fazer a venda, 85% é o valor do imóvel. Porque tu podes ter a chave, tu podes ter a placa, tu podes ter o exclusivo, tu podes ter tudo e mais alguma coisa, mas se o imóvel estiver fora de preço, nunca o vais conseguir vender. Nem propostas vais ter, não vais ter cliques na tua página, não vais ter pedidos de visita. Porquê? Porque está completamente desfasado da realidade da zona ou daquilo que é a envolvência e aquilo que será também os outros imóveis que a concorrência terá. Por isso, centra-te naquilo que é mais importante para conseguires fazer a venda do teu imóvel, explica ao teu proprietário e vais ver que tudo vai correr melhor. 85% é o preço do imóvel. A vocês todos, muito sucesso!